A vantagem que tem Homegrown nesse momento é gigante e vão explodir pelo Konek Yagordox, os quatro por lá, Steel pelo fundo. É o momento, vamos ver quem vai segurar por ali, a coisa vai ficar feia, o chumbo vai vir grosso pra cima do Johnny, nossa, que arrastada! Ai, 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 meu Deus do céu, cadê o último? Meu Deus do céu, ele faz chover, Melão 13, que defesa, que jogada, salva, coloca a equipe do Strange ali respirando, muito talento, que habilidade. O que esse Johnny fez, amigo? Meu Deus, levou quatro jogadores de sniper ali no cantinho Nilba.